Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse que pode ser o último episódio de Spider-Man Eu não sei, eu não serei, então eu não sei, mas pode ser o último episódio de Spider-Man E se você gostou, aliás, se você tá chegando agora, se por acaso você chegou nesse vídeo Que partiu, último vídeo, aí você tá dando uma hora, você tem que clicar no link no topo da descrição E assistir a série desde o começo, tá? Porque, né, tem chance de você ter perdido tudo E você que já tá aí faz um tempo, já sabe o drill, não esquece de deixar o seu like e um comentário Pra contar como engajamento no YouTube não mataram o meu canal Vambora, porque é dia de Patflix, meus queridos E estamos de volta, depois de desvendar todo o mistério Ver qual que é o relacionamento do Otto, do Osborn com o Lee Que foi o grande vilão desse jogo E agora vamos lá tentar ver o final Ó, a gente vai até o laboratório secreto da Oscorp Eu acho que essa não deve ser necessariamente a última missão Mas acho que agora a gente já deve estar na última sequência de missões, certo? Então é isso que a gente vai agora dar uma finalizada Antes de mais nada, uma coisa que eu não fiz Porque eu já praticamente comecei a gravar logo depois do último vídeo Foi melhorar as minhas coisas Por exemplo, eu tenho o Spider Drone E ele já dá pra ser melhorado Então eu vou tentar melhorar ele Vou gastar fichas de crime mesmo que eu não tenho muitas Mas o Spider Drone é uma tecnologia legal Assim como o meu choque Mas aí eu preciso de mais fichas de crime Então realmente é uma melhoria aí que vai ficar Para a próxima, certo? Só uma coisa bem legal Deixa eu mostrar um negócio bem legal que saiu para vocês Acho que aqui está um ângulo legal, se liga Não, pera, preciso de uma iluminação melhor No Spider Aqui é um jeito legal de fazer isso, se liga Ah, acabou de liberar Porque para vocês vai liberar no Day 1 No Day 1, para mim ainda não estava liberado O modo foto do jogo Olha que coisa linda Rapidão, mano Você puxa O jogo é muito bonito Então qualquer ângulo que você puxa para tirar uma foto É muito legal E nesse jogo eles colocaram uma função muito louca Que é o câmera de selfie E aí você controla a câmera como se fosse uma selfie do Homem-Aranha Aqui, olha Eu e o helicóptero Inclusive tem a luz da câmera de selfie Mas eu não sei se eu vou achar ela Mas eu achei interessante Só queria realmente mostrar para vocês Olha, tem fichar E tem vários efeitos legais Dá para fazer umas fotos bem bonitas Principalmente para quem gosta de fotografar Mas eu queria muito saber como é que eu coloco a luz Porque eu sei que tem um jeito de colocar a luz Da iluminação binda Então, olha Que legal Então você pode tirar uma selfie aí e postar Certo? Achei bem legal Só queria mostrar isso para vocês Que liberou Desde que eu estava jogando Não tinha Liberou agora Teve um patchzinho Eu nem tinha imaginado que era para isso Porque esse é o patch de Day 1 Vambora Chega de conversar Ok Ok Tá Isso eu ia falar mesmo A gente precisa começar acabando com os atiradores É o primeiro alvo que a gente tem Aquele ali está seguro de matar A gente puxa ele para cá E já levou esse aqui A gente pula nesse aqui E já vai para esse aqui também Beleza Metade dos atiradores já foi Deixa eu subir nesse pico Sobe aqui, patifão O próximo atirador está onde? A gente está ali naquele próximo Naquela próxima varandinha Tá Tem um poste de luz aqui A gente vai fazer mais ou menos o mesmo esquema Um deles é Beleza Eu acertei esse aqui Vou botar Minha câmera E esse aqui Está tranquilo de finalizar Ok Tem dois ali Tem um perdido ali no meio Tem aqueles dois ali Tem aquele cara naquele canto Tinha um aqui embaixo de mim Não tinha? Segura Pegar esse Beleza Tem aquele cara ali sozinho Que talvez seja um bom alvo Tá Esse aqui Dá para a gente acabar com eles Antes deles alertarem alguém Nossa Desdém Então Já sei Acabei com todos? Não Falta aqueles ali Tá Mas não vai dar trabalho também não Foi o seguinte Se eu jogar Não gente Era para jogar no cara Espera aí Foi legal Deu certo ainda Beleza Matamos com todos Beleza Beleza Agora Beleza 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 Tá ok Estão todos atirando ao mesmo tempo Ok Calma Esses três aqui Estão me Estão me Me tirando do meu caminho Vamos começar pegando você Ai 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 Meu Deus Tá Eu preciso Tô dando muito mole Pera aí Nossa Tá muito chato isso Eles estão atirando o tempo inteiro Eles estão atirando Tipo Ritmado Tá ligado Acho assim Olha mano Lascou Pera aí Tem que dar um rolezinho Só para me curar Porque Mano Olha velho Tá muito chato Mas tá atirando muito ritmadinho Tá ligado Eu vou ter que inclusive Dar uma pelada aqui Shhh Shhh Aqui eu vou Urgh Caraca, foi difícil Eles vieram muito atirando a cada um Um momentinho, sabe, tipo, ficou muito difícil Mas vamos lá, vamos entrar na Oscar aqui, deixa eu recuperar um pouco mais de vida E vamos ver o que a gente vai conseguir Eu preciso lutar um pouco melhor, lutei mal Um motivo pra não te matar agora Olha, eu não gosto de você nem você de mim Mas o Lee tá com o seu cliente nesse prédio agora Ele vai morrer se não fizermos nada Podemos nos enfrentar ou enfrentar o Lee Os dois não dá A gente tá de boa Me ajude a proteger o Norma Depois disso eu não garanto nada Então tá bom A bonita descontrolada Proteja o Arthur Eu falo com ele Beleza Tá bom, Lee Chega de fugir Isso acaba hoje Mas que loucura O Martin Lee que eu conheço tem que estar em algum lugar O homem que fez o Festa Agora só tem um caminho Filha da mãe Eu sei do acidente Eu sei o que aconteceu com os seus pais O acidente Você é tão frio quanto o Osborn Meus pais morreram por minha causa Deixa eu só ver uma coisa Ah, olha aí, mano Até aqui o modo foto funciona Que coisa linda Tá, era só isso O que o Osborn fez comigo Você é mais do que o seu passado Não deixa ele te controlar Eu fiz de tudo Pra deixar meus pais orgulhosos Honrar o legado deles Mas pra honrá-los mesmo A justiça deve ser feita Não vou te deixar fazer isso Martin A dor do Lee A raiva Estão alimentando o poder Eita, momentos antes Como assim momentos antes, velho? Ah, tá Mas só que tava acontecendo aí Essa é a única amostra Não Não Martin Olha Eu te pedi desculpas Foi um acidente Eu só queria te ajudar Você não ajuda ninguém Você só usa Isso não vai trazer seus pais de volta Por que você insiste em tentar salvar esse lixo humano? Eu quero salvar você, Martin Não deixa a vingança ganhar Lute A gente já passou por isso aqui, hein, Martin? Tomei uma bela porrada Olha Vem, babão Vem, babão Ah, quando eu desvia ele fica muito no slow Ai Ai Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, grosso Peguei Esse game é quando ele vira Martin, né Tem que queimar os... Esse game é quando ele vira Martin Isso é exatamente o que eu sou ooo Ganhar Eli Hã Mas Agora que ele baixe dele Me machuca, filhão. Ai, ai, me pegou no céu. Opa, ai te peguei. Ai, ai, esse é para a cena. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você é o Warzboi. Vamos lá. Vamos lá. Mano. Cheguei. Para que eu pego para acabar também ele, mano. Olha. Tudo isso vai acabar logo. Eita. Esse demônio me bateu, mano. Até agora esse demônio aqui era tudo mela cueca. Agora que ele viveu forte. Sai daqui. Ai, ai. Ai, ai. Gente, espera aí que tem muito demônio aqui. Já sei, já sei. Vou soltar o Spider-Parts aqui no meio. Vai nele. Vai. 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 Esse aí apanhou também, apanhou até cansar, amigo. E tá voltando, velho. E tá voltando, velho. Ah, eu sei. Mas assim é errado, Martin. Ah? Ah? Inútil. Inútil. Oto? 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 Essa sua expressão Você nem imagina como é satisfatória Pronto pro ato final? Ei, ei, ei Cadê o Otto? Sumiu Não se preocupe com ele agora Ele precisa de um hospital Não, hospital não Festa Eu tô tenso pra cacete Foi difícil Não pensei que foi fácil Foi difícil ver o Homem-Aranha apanhando assim do Otto Dá raiva, né? Deixa eu jogar o jogo nessas horas Eu ganhava essa luta tranquilo Não ia ter dificuldade ainda Pegava o poitinho, salvava todo mundo A cidade e todo mundo Ia agradecer pra sempre É isso Preciso falar com o médico-chefe Não tem médico aqui Quem cuida daqui? Eu, em geral Tá bom Já faz um tempo, mas eu vou me esforçar Preciso De máscaras, luvas, qualquer coisa esteja Obrigado Me agradeça, ficando vivo Meu Deus Eu, em geral Ele vai viver. Mas deve descansar. Ai, vai com calma. Cadê a mãe? Disseram que pode ser a qualquer momento. Aonde você vai? Eu tenho que achar o Otto. Ele está com a tesoura. Eu não sei se consigo vencer. Talvez não. Talvez o Spider-Man precise da ajuda do Peter. O Peter ajudou a construir os braços. Lembra? Se alguém pode achar uma fraqueza, é ele. Pega ela, Stigrão. Eu não consigo nem ficar tenso. Que pressão, mano. Ah, já sei o que vai acontecer. Tá bom. Ah, já. Não. Não, não é essa. Acho que é essa. Não. Ai, ai. Ah, mano. O jogo é muito bom, velho. É muito bem contado. A história, os detalhes, os personagens, as coisas que aconteceram, sabe? Muito bom. Estou preocupado com a Tia May, mas ele tinha que ter um motivo para lutar mesmo todo cagado para pegar a cura, né? Ah, meu Deus. Muito bom. Muito bom, pessoal. Nossa. Vocês não estão vendo também, né? Mas estava aparecendo ali, gente. Ele estava falando alguma coisa. Não sei porque a voz dele ficou tão baixa. Pelo menos para mim ficou. Não sei no vídeo. Às vezes alguma... Algum miss setting, né? Alguma coisa no meu headset. Que não estava bem configurada aqui nas placas. Bom. Antes de ir, agora realmente eu creio que essa é a última. Inclusive tem um novo traje. Não, não tem. Esse aqui ainda que eu não tenho pontos. Poder eu vou deixar o Spider Parts também. Ele me ajuda a controlar quando tem muito inimigo. Então vamos só ir embora mesmo. Olha o Jameson. Vambora. Vamos ver o que vai acontecer. Ah, acho que eu estou indo para o laboratório, né? Para achar a fraqueza. Poxa. Acho que vou sentir falta de você e dos seus assassinos. Infelizmente os meus agentes vão ficar. Embora eu questione o nosso trabalho, eles não. E o Osborn continua pagando. Eu sinto muito. Tava muito bom para ser verdade. De fato. Eu vou sentir falta de você e das suas piadinhas, Spider-Man. Até nos encontrarmos novamente. Que mulher estranha e violenta. Que mulher estranha e violenta. Agora eu gosto dela. É só a última chance de aprimorar equipamentos e habilidades antes do fim da história. Ah. Então realmente, Clown. Vocês estão prontos para a história para a missão final? Gostou desse Patflix? Já deixa aí nos comentários também que é muito importante para mim. Eu acho que eu tenho a habilidade para pegar a última habilidade. De dispositivos. Ainda não dá para masterizar, creio eu. Vai faltar ponto. Faltam fichas de crime. Certo? Eu não sei como é que vai ser a situação. Então a gente vai mandar um último save. Salvar manualmente. Aqui eu vou fazer inclusive novos dados salvos. Porque eu não sei exatamente o que vai acontecer. Então vamos embora. Ah mano, estou empolgado. E triste. Eu estou triste e estou feliz ao mesmo tempo. Vamos lá para a última missão do Homem-Aranha, meus queridos. Uh. Eu não sei. Talvez eu tenha que voltar ali. Talvez dali que a gente consiga buscar a platina e tal. Talvez se fosse um New Game também funcionaria. Eu não sei se tem um New Game Plus nesse jogo. Espero que tenha. Vai ser legal se tiver. Eu não sei se já saiu. Se não saiu ainda, deve sair em breve. Enfim. Sempre tem New Game Plus nesse jogo. Enfim. Ah. Ah. Fizemos o impossível, doutor. Mas preciso destruir tudo. Com uma invençãozinha minha. Com uma invenção. 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 Eu não tenho fraqueza. Você está me fazendo perder tempo. Ai, ai, tomei uma na cara, hein, mano. Ai. Ai, meu Deus do céu. Tá, eu to apanhando muito. Tá, beleza. É esquivar, tacateia nas paradinhas dele e sentar a porrada. Não tem muito segredo aqui, não. Não tem muito segredo. Opa? Eu vou curar a cidade depois que derrubar o Oscar. Uh, porque eu sou assim, eu faço manobra no meio da treta final. Vamos fazer um pouquinho assim, ó. Me deixa salvar a cidade. Aí a gente faz o que você quiser. Eu já sei o que eu quero. Agora saia da minha frente antes que eu te machuque muito. Usei bem os meus gadgets agora. Vamos dar uma finalização nele, vai. Só ver o que acontece. Tá, não, não deu. Pera, próximo eu dou. Peraí, ok. Ai, ai. Ah. Ah. O que você? Ah. 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 Putz, eu tô sentia, velho. Peter, mas você não me ouviu. Você sabia. Não vou te deixar vencer. Isso é muito importante pra mim. Não mais do que é... pra mim! Você não vê quando a gente tá machucando! Você nunca vai entender. Você não sofreu como eu sofri! E aí! Meu Deus! Por favor, pensa no homem que você era. Aquele homem morreu. Você não pode me salvar. Então acho que você vai ter que se salvar sozinho. Arrumpeu meu herói! Você era tão espantoso pra mim! Mano, que cena, que batalha maravilhosa, velho. Que coisa linda isso. Oto, para! Esta é a sua última lição, Peter. Se você quer mudar o mundo, você tem que ser o tipo de homem capaz de tomar as decisões mais difíceis. Eu não poderia... concordar... mais! Não! Não, Peter. Não, Peter. Eu te via como um filho. Devia saber que se voltaria contra mim, como todo o resto. Contra? Contra? Eu te dou a trava. sua mente, sua consciência querendo ajudar os outros você não desistia nunca porque homens como nós tem um dever uma responsabilidade usar nosso talento a serviço dos outros mesmo que ninguém reconheça devemos fazer o melhor pra quem é inferior eles entendendo ou não não, você está errado você era tudo o que eu queria ser e você chocou fora sim, é claro você tem razão, Peter agora eu entendo a interface neural afetou a minha mente mas eu conserto vamos consertar juntos se você me ajudar vou fazer o possível garantir que você receba ajuda não se eles me prenderem vão pegar meus braços nesse corpo nesse corpo inútil por favor, Peter não era não era eu você disse que nunca me abandonaria você prometeu lembra e é claro você pode ficar tranquilo sabendo que eu vou guardar seu segredo faz o que achar melhor, doutor só podemos fazer isso Peter mesmo que machuque muito Peter onde você vai? Peter Peter mano, que cena maravilhosa velho eu acho que eu zerei o jogo talvez eu tenha sido a última luta deu tudo bem no final mas caralho pesado né mano opa, vamos ver é viável mas precisamos da amostra toda para produzir mais doses vai demorar muito algumas horas um dia talvez e se usar para curar alguém agora? não terá o bastante para curar os outros vou te dar uns minutos a senhora vai ficar bem eu tenho cura bem aqui tire essa máscara eu quero ver o meu sobrinho sabia? já faz um tempo eu não queria te preocupar preocupou e eu estou tão orgulhosa o bem também estaria você salvou tanta gente eu não sei o que fazer você sabe sim eu não sei o que fazer eles mataram eu te amei eu estou quase chorando eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer eu não sei o que fazer e você já achou um emprego? ah não mas eu já te atendo querida eu andei pensando em mudar de área é acho que vou virar chefe desculpa não é quem você é cientista e é bom no meu último projeto eu criei um polvo monstro que quase destruiu a cidade então é bom você faz mesmo um curry delicioso eu sei mas eu estou melhorando os bolinhos vai acampar? o meu AP novo só fica pronto em uma semana então eu vou me hospedar na casa do Miles até lá ah sabe você sempre pode ficar lá em casa só se você quiser não quer dizer quer dizer sim tipo não eu não quero ou seja eu quero mas só se você quiser eu nunca deixei de querer nem eu mano aaa que chega um pão eu quase chorei vocês não estavam vendo a hora da Tia May velho eu fiquei muito abalado muito abalado jovens e também com mais um feed de um patflix eu queria muito agradecer todos vocês que assistiram do começo até o fim você que assistiu o último episódio porque estava curioso clica aí vale a pena assistir a série toda é o relacionamento do Peter com a Tia May nesse jogo é sensacional seja pelas ligações pelo carinho que um tem com o outro e tal é ai velho caralho muito bom muito bom a gente recebe um guia de algumas coisas que a gente tem que fazer então tipo cuidado para não mostrar a cena tantos por cento para não estragar a experiência de quem ainda vai comprar o jogo inclusive recomendo que vocês comprem realmente muito 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 bom e enfim falava que tinha uma cena pós crédito então falaram espero os créditos inteiros que tenha uma surpresa e como é Marvel a gente sabe que a Marvel gosta de fazer essas coisas de colocar coisa pós crédito então vamos ver o que pode acontecer foi muito bom todos os vilões todas as lutas todos os atos a progressão do personagem as possibilidades a liberdade é o melhor jogo do Homem-Aranha de todos os tempos não que fosse muito difícil mas a gente teve alguns bons exemplos tipo o Spider-Man 2 e tal o Spider-Man 1 também eu gostei bastante tem alguns bons jogos de celular tem o o Amazing o Amazing lá o da HQ não tem muito jogo bom mas nenhum era tipo excepcional esse jogo é excepcional ele é um jogo muito 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 bom a história é bem desenvolvida os vilões são bons a dublagem é maravilhosa não faço ideia de como está em inglês mas em português ficou muito bom é tudo tudo a arte a fotografia tudo velho é maravilhoso o roteiro cara muito 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 foda realmente se você tiver como eu recomendo que vocês joguem é e mais uma vez eu tenho que agradecer vocês por terem acompanhado esse Patflix de horas de jogo esse aqui se não me engano é o décimo segundo ou décimo terceiro vídeo o que diz que a gente tem mais ou menos 13 horas de main missions gravadas aqui tá a gente tem muita missão secundária que eu acho que é redonda aí pras pras 20 horas eu creio que deve ser mais ou menos essa conta e desenvolvimento do personagem é bem progressivo mesmo assim então eu pulei muita coisa o Patflix ele é mais objetivo ele é um objetivo né mas eu acho que eu diria que eu levei pra zerar esse jogo em umas 36 a 40 horas pelo que eu calculei normalmente eu levava algumas horas entre um vídeo e outro passei algumas madrugadas fazendo missão secundária e tudo e ainda não liberei tudo não liberei 100% então tem bastante conteúdo tem bastante coisa no jogo é um mano sério fã do Homem Aranha ou não fã do Homem Aranha você tem que jogar é muito bom toda a experiência é muito foda é e eu vou jogar de novo eu vou ver se tem um modo de eu vou usar na dificuldade mais alta ou New Game Plus se tivesse New Game Plus seria mais legal se tiver eu não queria perder o progresso da minha conta mas se não tiver eu novo jogo mais se não tiver eu só vou aumentar a dificuldade mesmo cara muito 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 bom de verdade estou muito satisfeito com a experiência parabéns nesse Omniac bom eu não sou especialista nem nada mas eu acho que depende do jeito que você convida eu fico muito nervoso então onde a gente põe isso aqui está bom certo eu tenho que falar com você sobre uma coisa que eu não posso falar com a minha mãe o que foi bom tem umas coisas estranhas rolando fisicamente bom sabe na sua idade o seu corpo começa a mudar então você deve ter reparado que algumas áreas por exemplo não é isso eu acho eu acho que é melhor eu te mostrar logo não é bizarro né nem tanto ah rapaz eu já sabia muito bom muito bom cara sou o Omniac foda Playstation irado obrigado mais uma vez a Playstation e Lucas por terem me enviado o jogo para eu conseguir produzir mais esse patchflix é um prazer espero de verdade que todos vocês tenham a possibilidade de jogar porque foi muito 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 bom esse patchcast eu imaginei que fosse ser isso eu sabia que tinha alguma coisa teve a picada da aranha a gente foi o tempo inteiro jogando com mais então foi bem fera essa série pessoal lembrando teve mais patchflix aqui no canal então se você gostou desse patchflix não esquece de Detroit de God of War e de State of the King que foram todos muito legais também tá bom e em breve opa peraí que tem mais eu acho que tem mais eu acho que tem mais Vamos lá. Vamos lá. Mas vou continuar tentando. Eu vou achar a cura. Eu juro. Eu te amo, filho. Ai, meu Deus. Fim de jogo. Desbloqueou sua conquista. Mano, muito, 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 muito foda. Foi muito legal. Enfim. Será que teremos um, dois? Será que vai ser as DLCs? Já tem DLCs anunciadas, né? Vamos ver se elas vão ser... Opa. Voltamos. Paximbello. Parabéns. Você concluiu a história principal, mas a aventura continua. Agora você pode mudar a hora do dia em estações de pesquisa. Boa sorte, herói. E a gente liberou o traje anti-oque. Né? E tem novos trajes disponíveis. Novo traje disponível. O que eu já liberei, né? Que já deve estar, inclusive, disponível para eu jogar. Ah, eu de cuequinha! Como é que é? Libere... Conclua todas as missões principais, missões secundárias. Deixa 100% em cada distrito para desbloquear esse traje. É, vou ter que fazer isso. Porque aí eu já libero os dois trajes que faltam. Ah, o traje oque é esse aqui, né? Anti-oque. Tá, já liberei mais esse traje aqui. E tem ele de cuequinha. Certeza que ele de cuequinha. Aquela cena dele de cuequinha lá, né? Vai ser legal, vai ser legal liberar esse traje aqui. Enfim, manos. A gente tá terminando por aqui. Vai ter live ainda no Face. Vai ter muita coisa rolando. Então eu queria mais uma vez agradecer a todos vocês por terem acompanhado a série aqui comigo. Gostei demais. Foi realmente muito divertido. É sério que ele mandou um vezinho ainda? Aqui, ó. Vai ser assim, ó. E é assim que a gente tá terminando essa série maravilhosa desse jogo muito bom. Parabéns, Somniac. Primeira vez que eu vi esse trailer há dois anos atrás. Foi dois, né? E três. Não botei zero expectativa no jogo. Não esperei que fosse ser tão bom. E aí depois eu tive a oportunidade de jogar na última E3. Foi muito caralho. E a experiência está completa. Gente, muito obrigado. Espero vocês na próxima. Um beijo do Bativão. Até lá. E valeu.